O que é Curious Game? Falou Pipo, com o meu primeiro vídeo de Trover Saves the Universe Esse jogo que é dos mesmos criadores de Wicked Morgue, Pocket Morgues E tem o Trover como personagem principal, que nós temos o Morgue Trover no Pocket Morgues Que é um dos melhores Morgues do jogo Esse jogo que vai ser uma série no canal, nós vamos jogar ele até zerar E como ele não tem em português, e ele depende muito da fala Eu até tinha começado a gravar, mas eu pus ele em espanhol Então a legenda vai estar em espanhol Que aí vai ficar mais fácil de vocês conseguirem acompanhar Eu vou tentar traduzir ao máximo, falar o que eles estão falando ao máximo Mas tem horas que não vai dar, então vocês vão ter que olhar pela legenda em espanhol Espero que dê pra acompanhar E aí, qualquer coisa vocês me digam nos comentários que a gente tenta fazer outra coisa Beleza? Então vamos lá, novo jogo, vamos começar É... Se sim, vai apagar os dados, beleza Tá, vou jogar no censurado Porque eu não quero ser desmonetizado no YouTube, né Então vamos lá Temos os cachoritos Olha, temos uma casa Oh, cachorito lindo Cachorititos Aqui eles estão, eu quero eles Caraca, velho Cara, o cara põe os cachorros no olho, velho Por que isso, velho? Pra quê? Pra quê? Pedaço de merda estúpido Quando as cadeiras se movem Eu estou girando minha cadeira, cara Eu estou girando minha cadeira, cara Eu não gosto de girar minha cadeira Se você quiser esse marido trabalhar, você vai girar minha cadeira, velho Apenas use a mão direita e vai girar minha cadeira, Samantha Eu estou girando Apesar de eu não ser essa manta, eu estou girando a cadeira Como as coisas na terra Ou as coisas na mesa, Reginald Por que você não olhar as coisas na sua mesa Ou as coisas na mesa Ou as coisas na mesa E pressionar o botão de interação? Apenas esqueça, Samantha Nós não temos tempo para isso agora O grande conteste de mirar É hoje Nós precisamos praticar se esperamos ganhar Sim, você está certo Por uma vez, Reginald Sim, ok, conteste de mirar Não ninguém fala A primeira pessoa que se liga, perde Começando agora Agora Estamos começando? Ok, 1, 2, 3, 2, 1 Que isso, velho Como assim, velho? Os caras roubaram o meu cachorro Calma, mensagem 3 Ei, asswife O reino é doido Isso não é um churro E a mensagem 4 Calma, eu sou um Mr. Poop Butchhole Tá, então é... Amante de pernas Perde os cachorros Tá bom, eu abro Calma Ah, é o Trover Oh, sim Isso é definitivamente o lugar certo Você é o que Ok, escuta-me Nós não temos tempo para entrar nisso agora Tá, eu vou com você É o Iza Tá, um monstro Tá, um monstro Você não tem ideia de como as coisas são Por causa de seus dois cachorros Não, eco Ah, é os bichos Tá, tá bom Tá, eu percebi Percebi que tem no seu olho Que eu estou com o olho E ele vai vir pra você Olha só E ele vai vir pra você Ah, é o que Escute, você vai me controlar Porque eu estou cansado Ok Você sabe o quanto O quanto eu me levou para encontrar E eu estou cansado Então você está em controle Eu sou um personagem de controle Eu sou como um personagem de controle Agora Ok A luz azul que está caindo Na terra Isso é chamado A Noda do Warp Tá, tá bom. É porque esse jogo, pessoal, ele é feito pra ser jogado no VR. Só que eu não tenho VR. Tá, então eu controlo ele. Tá, saquei isso aqui. Aí eu tenho que ir pra esses lugares e me transportar isso aqui. O que tem aqui? Ah, não dá pra fazer nada ali. Aí ele pula. Tá, eu sou um chair-orpion. Que é um cara que vive na cadeira, é isso? E eu sou tipo um Mr. Poop Butch Road. Deixa eu ver aqui, quer ver? Olha lá, eu sou tipo um Mr. Poop Butch Road. E o que eu faço é o giro a cadeira. Caraca, velho. Que coisa maluca. Tá, é Glorcon o nome do monstro. Tá, ele usou meus cachorros como se fossem os bebês do poder. Que são o que ele tem no olho. É, meu Deus. Olha quem ele é. Tá. O que você está me prendendo, cara? Por que você está me prendendo? Ah, por causa do cachorro. Cara, o monstro roubou meus cachorros. Pôs do olho e a culpa é minha. Não, eu não. Não, eu não tenho culpa, cara. É proibido andar. É proibido andar. Bate, bate. Bate, né? Bate. Tá bom, não vou te machucar mais, não. Tchau, velho. Eu vou embora. Adeus. O cara me acusando, velho. O cara está falando que a gente é covarde, velho. Que a gente está fugindo. Caraca. Eu ganhei uma conquista. Meu Deus, eu matei. Será que eu matei o cara, velho? Tá, ok. Ele foi em você com a faca. Ok. Aí a polícia. Tá, polícia. Corre. Vai, cadê? É ele. Corre, meu filho. Tá, a gente matou um cara. Nós temos que fugir. Meu Deus, eu matei um cara completamente e desnecessariamente. Meu Deus do céu. Você está tomando seu tempo saudável, como nós estamos passando por um parque. Nós apenas nos matamos. Podemos mudar? A gente acabou de assassinar um cara. Calma, vem cá. Cadê? Tá aqui o Trover. Cara, é estranho esse... Não dá pra eu entrar naquela nave? É hora de parar e sentir as rosas. Há um corpo morto lá atrás que nós matamos. Nós tomamos uma vida. Podemos, por favor, nós temos que mudar. Caraca, velho. Ele ficou me lembrando que eu matei um cara e eu tenho que fugir. Caraca. Olha a voz do Rick. Mata, mata. O que são esses caras? Eu acho que você tem um rumble. Você pode lidar com isso. Ai. Ah, isso aqui é minha... Você matou meu amigo, eu vou te matar. Eu, 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 eu estou realmente matado agora. Eu, 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 eu estou realmente matado agora. Você está com raiva? Pronto, mateus. Bom, é isso. Ok, vamos lá, vamos lá para o telepod. Está de volta da outra maneira. Ok, eu posso ir para lá. O inventor de clones. Hum. Vamos. Finalmente, estamos no telepod. Ok, estamos aqui. Isso é o telepod. Então, telepod são como se aproximar, ok? Essa é a forma que nós viajamos no cosmos. Eles nos teleportam para onde nós gostaríamos de ir. Então, nós vamos usar isso para ir para o meu boss. Então, eu posso descer o teu ass, o teu ass, e pegar o meu espaço, e pegar o meu espaço e sair daqui, sabe o que eu quero dizer? E ir viver a minha vida. Vamos lá e acertar o botão para nos teleportar para o meu boss. Então, a gente tem que ir para o negócio do chefe dele. Mas, calma aí. Deixa eu ver o que tem aqui. Ok, vamos lá e acertar o botão. A única coisa que eu posso fazer é apertar o botão. E se eu não apertar? O que você vai fazer comigo? Tá bom, vou apertar, vai. Vamos lá. Vamos lá, um aperto. Tá, a gente vai até eu transportar, né? Para o lugar do... Para o escritório do chefe dele. Olha, quem que é o chefe dele? E aí, eu vou perceber que ela estava morta. Oh, Trover. Ok, boss, eu me desculpe que me levou tanto tempo, Mas, esse é o chefe dele. Então, eu vou pegar meu dinheiro de espaço e estar no meu caminho. Obrigado, muito obrigado. Eu sou um cadeiro-orpion. Eu não posso sair da cadeira. Cara, esse jogo é estranhamente... Apropriado por um cadeirante jogar. Eu vou pegar o estupido de um cadeiro-orpion E trazer eles para você. E aí, eu vou pegar meu dinheiro de espaço. Fecha a fita, Trover. E se eu for fora do caminho. Não, não, não. É o jogador que está fazendo. Nós somos os abstainers. Caramba, isso é o que os abstainers parecem? Eles parecem apenas como o cara que tem os bichos E os olhos causando todo esse problema. Fecha a fita, Trover. Não precisa ouvir o comentário sobre tudo. Os abstainers gostariam de falar com o chefe do Orpion. É verdade que nós nos parecemos como o Glorcon. Ele foi um de nós. Nós fomos quatro. Mas ele foi um dos bichos. E o Orpion, é verdade que você era o proprietário dos bichos que poderiam o Glorcon? É, definitivamente o direito do Chefe do Orpion. Você deveria ter visto eles em seu apartamento. Eu não estou falando com você. Oh, então o que o Trover está dizendo é verdade. Você é o dono dos cachorros. Eu disse, vocês. Nós precisamos encontrar esse Chefe do Orpion face to face. Você deve vir para o nosso mundo. O nosso Sanctum. Uau, uau. O voo do Sanctum. Uau. Ninguém nunca foi para o Sanctum do Abstando. Oh, meu. Isso deve ser um paciente de viagem de um deluxe. Como alguém até chegar ao Sanctum do Abstando? Você deve encontrar o Crystal de Ipicles. Ele está localizado em um lugar chamado do Schlimi World. Oh, eu sei onde é o Schlimi World. Ok, ok. O Trover, você não sabe se você pode ver, Fetor, eu preciso que você esteja por aqui. Nós precisamos proteger esse Chefe do Orpion. Você e o Chefe do Orpion são uma equipe. O coroner que está aqui. Você vai ter que pegar o Crystal de Schlimi World para que você possa encontrar os Abstandos face to face. Tá, a gente tem que pegar um Crystal de Ipicles. Você vai ter que olhar para o Teleporto. Isso vai ter acesso ao nosso Sanctum. Nós precisamos encontrar esse Chefe do Orpion em Cristo. É de mais importância. Ok, tudo bem, nós conseguimos. Jesus. Chefe do Orpion. Uh, vá em cima e pegue o botão no Teleporto ali para o Teleporto para o Schlimi World. Jesus Cristo, cara. Isso é maldito. Trover, eu não quero ouvir nenhum maldito de você. F*** você. Tá, então a gente tem que ir para esse mundo para achar um Cristal para poder encontrar com aqueles caras ali. F*** eu quero ouvir essa conversa, velho. Prenda um dinheiro de espaço. Esse foi o negócio, velho. Há coisas mais grandes que estão em contato agora. Eu não sei se funcionar, mas o que foi que foi o que foi, o que foi que foi foi enviado pelo dinheiro de espaço. Qualquer atividades recreativas que você estava tão animado para fazer, que agora você não pode fazer, que estão fazendo você tão assustado, isso vai ser pagado pelo dinheiro de espaço. Como tudo que você conhece em sua pequena existência é financiado pelo dinheiro de espaço. Então eu preciso que você feche a f*** e faça o que eu te digo para fazer. Ok, estou fazendo isso. Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu não gosto de surpreises, sabe? Eu acho que não existe mais de mais alto, mas me deixe... dê uma curta, sabe? Dê uma... Dê uma chance, deixa eu ficar um trabalho. Drover, eu não dou um s*** sobre o que você já disse. Você está brigando no contrato, velho. Você acerta o botão no telepod, dá para fora daqui. Vá fazer o trabalho. Fala a f*** da Cristal da Intaclis e plugue-lo nos telipodos para que você possa ir... Ok, eu vou Ele já está me mandando embora Será que eu consigo acertar ele? E agora os abstainers estão envolvidos Os abstainers, cara Imagina que toda vez que você se derrubou Eles já veem isso Toda vez que você... Eles sabem... Eles literalmente podem descrever Para os detalhes mais minores Toda vez que você se derrubou Eles sabem que todo momento Eles sabem tudo Eles já veem tudo Eu não gosto Eles me fazem confortável Os abstainers Por que? Porque eles te viram Quando você fez cocô Como assim? Eles vêm na privada? Não estou entendendo nada Ei, ei, ei Ei, ei, olhe em mim Ei, ei, olhe em mim Ei, eu sou o Sr. Popup E eu preciso de sua ajuda Ok, quem é esse cara? Eu disse que eu sou o Sr. Popup Eu liguei um número Eu não sei quem eu sou Eles deveriam vir e me ajudar Ok, mas não é nós Eles vão levar Eles vão f*** Esse homem chamado Michael E ele construiu a casa No Bluff E isso não é um zon É um zonizagem para utiliza É um zonizagem para uso público E eu estou muito inscrit Estamos Chavados Nós não sabemos No Blinho Eu estou marcando aqui, por favor Você não meançać dort Oова Nós não sabemos No Blinho Nós não sabemos No Blinho que vocês estão falando, velho Tem dollars Tu miserеф Eu não sei o que vocês estão falando, velho Não tem nada a ver com os nossos tá, ele quer que a gente te ajude tá bom, vai o Marco construiu uma casa na zona que não é residencial opa, ali tem coisa eu tô vendo peguei algo vamos ver o que é isso esse bebê atômico é tão peculiar que pode é, tomar ele três vezes o seu próprio peso em comida é tá, não sei o que ele faz Deus meu Deus do céu meu Deus cara, isso é muito chato sai da minha frente tá, ele tava engasgado com alguma coisa e o Tover quer que ele morra tá, vamos lá calma como é o Tover pra onde eu tenho que ir será que ele tem que vir ai caraca velho como assim caramba, isso pra onde que eu tinha aqui tá, eu vi tá, então bebê vermelho ah, ele tem ele que tá com cristal ah, onde é que ele enfiou isso tá, ele vai dar uma upgrade na nossa cadeira eco velho que nojo ah, tá ah, tá calma, cadê casa você nunca viu uma casa é, 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 é é, é tá, é é tá, é tá turnar sua cabeça e olha na casa bem, se você não quiser olhar na casa fica esqueça de ah, então são esses pequenos p**** acolhados agora você pode ver isso e evitá-lo o que? tá boa, tem como eu, ah tá isso aqui, tá o que que eu posso fazer para cá, vamos ver, ah eu posso focar nele, ah tá isso aqui, cara esse jogo é muito louco velho deixa eu focar nele tá, peguei um bebezinho verde, deixa eu ver o que que o bebe, o que que o bebe verde faz? ele, é, cara eu não vou ver aquilo não tá, eu apertei um botão ah tá tá, 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 foi muito difícil tá, calma aí tá, calma aí tá, calma aí tá ok né mas será que eu consigo eu quero tentar cara ah não dá mais tá ali tem coisa que tem coisa tá tem que passar por aqui caraca velho ele não tava aguentando eu terminar o puzzle aí ele quebrou a porta cadê você tá aqui ó ali tem um bebê ah eu posso olhar para ele puxar tá saquei o poder verde mamãe vai ficar é doidona tá peguei vamos lá oh meu deus você pode aí boa tá pra cá tem um negócio não tem aí boa tá vamos aqui tá tony tony upgrade vamos lá qual que é seu problema tá você tem uns bichinhos que estão mordendo sua canela ah vai dar para eu eu vou ter tipo um paraquedas tá eu tenho que tirar os bichinhos que estão mordendo os mosquitos como que eu resolvi isso meu amigo não não será que se eu vier aqui ai meu é que eles eram de estimação eu matei o de estimação dele ele queria que eu matasse de um ar eu ganhei a conquista caraca que loucura eles estão comendo um a outro ele vai embora porque eu matei os bichinhos dele tá ali eu posso ir para lá ou para cá né não eu vou para lá ou para cá eu acho que eu vou para cá porque eu acho que já dava para eu ter ido quer dizer eu vou para cá primeiro vai não importa o motivo não tá eu não entendo eles parecem o mesmo para mim sim mas eles são o mesmo excepto que meus bichinhos foram domesticados você matou você não sabe como bichinhos funcionam sim eu sei é só você tem que ser mais específico ok você nem ouviu quando você veio aqui você correu por mim e matou meus bichinhos o que é eu vou para cá eu vou para cá eu vou para cá os meus bichinhos meus bichinhos eles dormiam com me oh hey check it out a secret little area it's our little secret island here so you know power babies are like super important man because the red ones give me health but like the green ones i'm trying to save those because they're an endangered species and if you collect them that'll really put some skin in the game for me you know it's like tipping an uber driver plus they get me really high when i have them in my eye socket like i get really high off of a power baby's energy it's like when shamans make you drink ayahuasca to reflect for 24 hours on the spirit of the green one calma então o bebezinho verde ele é tipo só de ponto i swear to god i will make sure there's some f***ing insane thing at the end of this game it's like if if you're in the main part of this game i will make sure that there's something that there's something that'll really help you it's like for you but only if we collect all the green power baby's energy and if you don't you don't care about me and it's like that's the same, that's why you don't care about me as a way that's in my eye socket to be saved that's why but if you don't wear 사람 that means calma let's see what 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 here um power baby, deixa eu voltar para cá, ali um bebê verde, ah não ali não, vou subir aqui vai, nossa é muito bom esse poder, tô aqui, vem está aqui, área secreta, nossa meu amigo não, não fala de vacina meu filho, vacina é bom, vacine, cadê eu, oh meu deus bicho chato não, não quero matar, o cara quer que eu mate o trover velho calma, tá calma, aqui para baixo velho, eu não fui ali, eu tenho que ir né, eu quero explorar tudo, eu sou desses, cadê, boa, eu tenho que pegar todos os bebês velho tá matei, ah dá para subir por ali tá tem algo para cá, não né, é que eu já peguei tudo tá, aqui eu tô tranquilo, acho que eu já explorei tudo que dava para explorar, vamos aqui boa boa tá, saquei, saquei então eu tenho que clicar, naquelas flores tá, os caras querem me matar, então eu tenho que matar eles, é isso mesmo tá, ele vai atacar tá, ele vai atacar lá tem os dois eita ai não, meus cachorros, os caras estão falando do meu cachorro, seu cachorro está morrendo agora tá, matei, deixa eu pegar esse bebê aqui tá, ai, tá vivo ainda tá não não mata boa mata opa aqui tem um bebê oh ai mano, isso significa muito para mim, cara, esses bebês de poder de verde são como eu f***e, isso é o que me mantém p***e meu Deus eu tenho que coletar drogas para o truver caraca tem que você não entende, cê não tem que me matar, eu quero te matar, eu quero te matar, eu quero te matar eu quero te matar, p***e 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 Ah! Cagou o namorado dele! Ai! Ou é o irmão dele? Ai, meu Deus! Matei! Tá! Boa! Tá! Ali tem um negócio! Deixei ali! Não, por aqui não! Tem que vir aqui! Pô! Não consigo! Como que eu subo ali? Será que daqui de Simão? Não, não dá! Às vezes depois eu subo lá, né? Ah! Acho que eu dou uma volta! Deixa eu ver aqui! Cadê? Tá, eu tô aqui! Boa! Mata! Não! Não! Caraca! Tá! Matei! Tá! Não! Não! Morri de novo! Não! Não! Não foi de proposta! Não! Não foi de proposta! Não! 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 eu vou mandar você para sair da casa de michael e eu te daria o cristal para cliis nossa você só tem outro poder verde baby alguém me dê um dinheiro caca velho bicho chato quase matou o trover tá eu estou aqui tá não 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 importa muito morrer né tá aqui eu posso cair cara para onde eu tenho que ir tá vamos lá tá estou aqui boa consegui tá então tem que destruir a casa do michael para ele me dar o cristal mas pessoal eu vou encerrar o vídeo por aqui se você gostou cara desse episódio deixa o seu like compartilhe se inscreva no canal e escreva nos comentários o que mais você quer ver aqui no canal então é isso um abraço eu fui até o próximo vídeo ou live tchau se inscreve no meu canal o segundo lado de Minecraft e aí